E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. E aí pessoal, rapaziada. Olhando dentro do espelho, não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou topar esse idiota. Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa, que eu vou fazer um bolinho de aniversário e bota a derrota. Sabe que o mundo não sempre faz a barra, o CH pra esquecer do pão que eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece o aniversário que você está comemorando. E se duplou, seis, na verdade fala de nacional doitador pra ser morrano. Só mais uma vez, dos outros para o pau, as derrotas, CH já tá somando. Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo eu vou ganhando. Não, 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 não. Então eu esqueci pro palamento, essa bebida do Val tá descolachando. Não é questão de eu exaltar, não é questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou ser com o tic, vivendo como inimigo, mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada, a parada. É que enquanto vocês me veem como monstro eu vou continuar rodando essa quebrada. Deixa o like, se inscreva no canal que não seria, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder. Foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é nextimável. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico. Então você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo Bans. Eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem posse nessa casa. Não tem mares sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo. Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Bans. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Bans. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Solja. Você não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Solja. Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Cenas lamentáveis. Tudo mesmo sem voz. Faz coisas inimagináveis. Incomparáveis. Tem coisas que pros MCs. São apenas reparáveis. Então. Como é que você continua um legado. Que nunca acabou. Meu mano. Você é escória. Ah. O cara fala do Dudo pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Ei. Toda semana algo novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todos os MCs que riu da gente lá em 2014. De povo. Olha aqui não é pelo corrente no pescoço. Não é pelo tênis no meu pé. Não é pelo mar de monstro. E nós que é o monte nesse mar. Você é só o Zé Mané. Eu. Sou o Zé Mané. Só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot. Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade. Tá ligado que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado. Tá estudado. Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tizu. Todo mundo melou meu livro. Mas todos os soldados guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra. Racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem semelhança de Deus. Do teste do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque não bate monstro. O mais perfeito é aquele que já na dor no concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinqueando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó piada? Na humildade eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo cê vira corintiano? Ei, não tô entendendo. Manuel, acabe com a sua vida. Chara, cê vira folha. Chama o casinho enxado pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Ah, é difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro, é desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito. Bate o palma aí, família. Aham, 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 aham. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha, sua falha não é cheirar no banheiro. Falou que esse é replay da minha derrota. Capa da replay, tem que acontecer primeiro. Aham, 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 aham. Capa com incapaz, desmente no estilo, mas agora não é o Estado. Capa de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito. Só mentira, eu fui favoritado. Recurite, não seguir, não seguir disso. E é por isso que agora a louro não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira bloguense. Chora no seu derrota, lá para os seus nick, amores. Aham, 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 aham. Aham, 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 aham. Aham, 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 aham. Aham, 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 aham dominando, mano, todos os beats ou acabar de ser valente seus kits mas você não é um crédito, não te bota no peito com o beat então, só volta pra esse beat é o beat, sabe? mas sabe que eu vou mudar a sua vida porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer igualzinho a beat no beat com o emicida sabe que agora eu faço beat e mano não é brancheira faz a linha emicida, cê lembra do high-stitch pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira agora calma sabe que agora tudo vai te botar eu sonho na tomba, eu dominei essa desgrama depois da derrota cê não chora, amigo eu me van que anda é que é o que, é o que, é o que é que é, é que é, é que é, é por que que você tá rimando falando que o cara é tão ruim que se dão uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos mas você não reparou que resposta de bosta tudo tá com um bolso cheio de dinheiro até me pisou então, só se você está muito sorte, tô voltando pro meu nó que é razão, você é otário falo que essa mina fazenda na minha mão tô cheio de milhão virem lá de fundiário eu tô criando junto agora mano, você é uma secuela rapo no diário filho de seis alas dono desse cara sou príncipe da favela sua rima é velha você não entende que me corre na minhas artéria você tá ligado mano, cada me prospera só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera aí, o bagulho é louco eu sou guerreiro a diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro como você quer falar que já me ganhou na minha vida sua mente tá no mínimo confundida a mãe que eu ainda não acabei tá querendo cortar pra ser ele depois vão dizer que eu errei mas aí mano você não entende como eu sei eu sei, sei eu sei até que o sensei sabe mais o que eu sei sei mas sabe que esse cara obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho se inscreva no canal ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs e um tema que você gosta muito aqui do canal rapaziada tamo junto é nóis rima sua HD aqui tchau